Fala galera, já enchemos aqui a vazia da poicada aqui né, tava só botando água, meu tio tava lavando o chiqueiro, quando demorou uns 10 minutos, meu tio chegou né, o irmão da minha mãe, que o marido da minha tia, quer dizer, tava lavando o chiqueiro aqui, aí quando demorou 10 minutos, como eu falei, o irmão da minha mãe chegou com soro, nós já começamos a encher aí né, enchemos já tudo aí, botemos soro aqui nessa baia aqui, botemos soro nessa baia aqui, aí deixou tudo cheio aí, a poicada aí, comendo aí né, bebendo sorinho de leve, Aquele jeitão, tudo cheio aí, aí já botemos pra cá, ó, sorinho aqui, tá cheio, tá cheio, tá tudo completo aqui, já completamos tudo, A poicada aí tá tudo, é cheio aí já, tá esperando só o soro, e o soro nós já botemos aí, Caminhonete ali ó, a enchema essas caixas aqui né, ó, vocês podem ver aqui ó, todas as duas com soro né, Aí tem essa daqui também, que tem um pouquinho de soro né, já tinha um soro aqui, aí nós só enchemos essa daqui, de 500 litros aqui, essa daqui. Aí esses dois baldes aqui, como eu mostrei pra vocês no outro vídeo né, quem não viu, mas tá vendo agora, esses baldes aqui é de ração aqui. Como eu falei, daqui a um dia eu tô aqui galera, só falta botar a internet né, pra eu fazer meus conteúdos. Se a gente tiver a internet não tem como fazer conteúdo. Aí tá aqui né, o rudo que a gente puxa a sujeira aqui né, já levamos o chequeiro daquela hora que eu mostrei pra vocês que viram aí né, Eu mostrei aí, vocês que viram, aí como eu tô mostrando aqui, já tá todo cheio aqui, que nós enchemos de soro, mas meu tia aí, é, marido da minha tia e irmã da minha mãe, né, marido dela. Enchemos tudo de soro aí, eu mais ele. Tá a baira de porca aí todo cheio né, tá aqui também, só o filé apoiado no soro, esquece pai, Esse aqui é tudo lavado, o becozinho aqui né, aí ó, as portinhas fechadas, esquece, esquece. Aqui a ração tá botando mais de manhã, botando aqui de meio dia, tarde aqui só o soro aqui, pra pôr em casa aqui, ficar daquele jeitão. Aí esse daí ele também tá no soro, né, como eu mostrei pra vocês, são todos no soro. Mostra na baia aqui, tem que mostrar a baia. Pode ser. Ainda vai pegar mais soro hoje, ó. Ah, pode estar certo. Aí meu tia ali, galera, irmão da minha mãe ali, com a sua D20 ali. Ele tá querendo porquê na casa do pai dele, né, do meu avô, tá pegando soro aí. Aô, tchê 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 tchê, papai, tchê tchê tchê, papai, põe aí cá, daí só o filé. Agora aqui é a chiqueira considerada, galera. Aqui é a chiqueira considerada aqui, viu. Becozão aí, né. Baia aí, como eu falei pra vocês, vou dizer mais uma vez. Pra quem não entendeu, aí tá tudo cheio. Tudo cheio, só o filé. Tudo lavadinho. Tudo com a barriguinha incesa. E aqui como eu falei no vídeo aí que eu fiz, né. Eu fiz um vídeo falando aí, mas não falei nesse daqui. Vou falar agora. Vamos ter que trocar algumas instalações. As instalações aqui do chiqueira que tá tudo velho, né. Vamos trocar aí. E vamos mudar aqui, né, as saídas do chiqueira aqui. Pra quem não sabe, eu tô falando nesse vídeo aqui, né. Que eu só falei no vídeo anterior, né. Eu tô falando nesse vídeo aqui agora. Aô, tchê, 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 papai. Aô, poicada bonita. Pôicada é só o filé. Só o filé da maionese, galera. Alô, meus baroneses aí do meu Brasil afora. Galera inscrita no canal. Um grande abraço a todo mundo. E quem não é inscrito também, mas que tá ajudando o crescimento do canal. Um grande abraço. Um grande obrigado, hein. Bora lá ajudar o canal a crescer mais. A trazer grandes conteúdos pra vocês aqui que gostam da roça, né. Porque assim que faz o canal a crescer e assim que faz o canal a trazer grandes conteúdos é vocês compartilhando aí, interagindo aí nos vídeos do canal, né. Como vocês podem ver aí, ó. Aonde bota a ração. Aqui a galera aí que consulou, né. Galerinha aqui, ó. Poicada. Aqui a gente bota a ração também. Já tá mostrando aí, ó. Aqui tem outro. A gente bota a ração. E aqui só tem quatro porcos, como vocês podem ver nesse chiqueiro aqui, né. O chiqueiro que tem menos porco é isso. Aqui tão tudo cheio de porco essas outras baias. Outras baias aí todas lotadas. Aí os outros todos com menos porco é isso. Que é só esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, né. Que tão com quatro porcos, né. Tão menos porco aí. As outras baias aqui tão todas lotadas. Esse daqui tem só uma vasinha, né. Pra botar uma manilha aqui. Mas como é aqui é pouco porco, né. Tem só uma vasinha aí. Pra ele tá bebendo soro aqui. Aqui como é muito porco, ó. Aqui tem duas manilhas de soro, né. Aqui tem uma manilha de soro. Aqui tem uma, né. Uma não. Duas, me perdoa a todos. Duas manilhas de soro. Aqui tem duas manilhas de soro. E aqui tem duas manilhas de soro. Aqui tem uma manilha de soro. Aqui tem uma vasinha, né. Tem essa manilha com soro. Aqui tem uma manilha. E aqui tem um negócio de botar ração também. Como vocês podem ver aí, né. Apoio cada aqui. E aqui tem uma manilha também. Bota o soro aqui. Como vocês tão vendo o soro aí, né. E aqui tem um coisinho de botar ração aqui. Um cofozinho. Cada chiqueira tem um cofozinho de botar ração. E em cada chiqueira tem uma manilha. Só em um que não tem. Que tem uma vasinha sem ser manilha, né. Aqui é o buraco, né. Pra correr o ar pra pôr o cara, né. Algum chiqueira que tem. Pra correr um ar aqui. A maioria tem. Né. A maioria. E é isso. Como eu falei. Vamos ter aí que... É... Possivelmente aí. Trocar a saída desse chiqueiro, né. Dar uma trocada lá na saída desse chiqueiro. Mudar as instalações. Como eu falei. Vou repetir de novo. Que tá velha, né. Mudar as instalações que tá velha aí. Mudar a saída do chiqueiro aqui, né. Tá melhor aqui pra poicada aí. Pra nós que... Cuida da poicada aqui. Pra mim que vou cuidar da poicada. E pro meu tio aí. Mãe da mãe. Meu avô também que vai cuidar aqui, né. Vai ficar melhor pra nós. Vamos ter que fazer isso daí. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, né. De verdade mesmo. É... Esse vídeo eu mostrei os porcos já no soro, né. O vídeo anterior eu mostrei os porcos só. Alguns com soro e os outros com água, né. E lavando o chiqueiro. Meu tio. Marido da minha tia lavando o chiqueiro. E agora eu mostrei o vídeo nesse... Eu mostrei os porcos que eu ia dizer nesse vídeo aqui. Tudo no soro com chiqueiro limpo. Então se vocês gostaram aí desse vídeo aí. É... Já deixa aquele likezão. Já se inscreva no canal. Um grande abraço a todo mundo. Um grande... É... Salve a todo mundo. Um grande obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Esse foi o vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, né. O vídeo foi só pra mostrar só isso. Um grande abraço mesmo. E é nóis, aplaziada.